Falando com você, Julie, a gente tem visto ali vários movimentos de aquisições na Bolsa recentemente. Temos o caso do Carrefour, que comprou o grupo Big Brasil, também a Sequoia Logística com a Plymor. Temos o pedido de fusão também da Localiza com a Unidas, enfim. Queria saber como que você tem visto esse movimento todo das empresas? Olha, Paulinha, olhando de fora aqui, o que a gente vê é que além dos IPOs, que movimentam muito dinheiro no mercado de capitais e na Bolsa brasileira, tem um movimento secundário que vende essas empresas de fusões e aquisições menores, ou as maiores, os grandes fundos tipo o Advent, tipo uma DA da vida. E esse movimento no Brasil está acontecendo muito forte. Então, a gente teve mais ou menos 100 BID de IPO no ano passado. Esse ano, eu acho que o UBS previu que a gente vai ter mais ou menos entre 60 e 70 bilhões de reais em IPOs. Mas aqui estão tendo negociações no mercado secundário enormes. A Advent tinha entrado no Carrefour, ali no Big, há três anos atrás, com 1,5 bi de reais. Está saindo com 6 agora, com uma boa parte de dinheiro, uma boa parte de dinheiro com participação no Carrefour. Tem muita coisa acontecendo. Mas além desses big deals, dessas coisas muito grandes que estão acontecendo, tem os deals, teoricamente seriam menores, mas a gente está falando aí, a semana passada uma empresa de back-office de mercado financeiro, a Vortex, que recebeu um aporte de quase 200 milhões de reais de um fundo americano. Então, tem muita coisa acontecendo. Ah, outra empresa que teve um aporte de 200 milhões de reais foi a Fixit, uma empresa que funciona com aqueles consertos para o dia a dia de casa. É um aporte que vai ser ao longo de três, quatro anos. Mas, assim, são números que chamam a atenção. Vem muita coisa de dinheiro gringo também, que não está entrando via bolsa. Mas são movimentos que dão um pouco de otimismo para a gente em relação ao que vem aí pela frente.